Nesta quinta-feira, Festa da Eucaristia, você ficará bem informado sobre as notícias da Igreja aqui no nosso Aparecido Interesse ao Brasil. Comungar com Jesus é também fazê-lo mais conhecido, anunciando também o amor maternal de Maria e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Faça parte da família dos devotos e ajude-nos a partilhar com quem mais precisa. Ligue no 0300 210 1210 e se une a nós. E não se esqueça de nos ajudar a fazer o nosso programa enviando as notícias da sua comunidade para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Viva Cristo na Hóstia Sagrada! Vamos conferir como foi a celebração da solenidade de Corpus Christi aqui no Santuário Nacional na manhã de hoje. Usa a Eucaristia, o corpo vivo de Cristo, nos dado como salvação. Neste dia de Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento vai de encontro aos cristãos. Eis o pão da vida que alimenta e ampara. Eis a luz do mundo que guia para longe das trevas. A celebração de Corpus Christi teve início no século XIII. O Papa Urbano IV oficializou a comemoração e estabeleceu que a festa ocorresse toda quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade. Proclamar solenemente a presença real e substancial de Jesus na Eucaristia. Então, se cremos na Santíssima Trindade, nós acreditamos porque Jesus é filho de Deus. Então, essa festa tem essa grande missão de publicar, de manifestar publicamente a presença de Jesus. A Missa Solene das 9 horas de hoje no Santuário Nacional, celebrou o Santíssimo Sacramento, corpo e sangue de Cristo, conduzidos pelos ministros da Eucaristia, que realizam um trabalho essencial em cada celebração. Jesus é tudo na minha vida. É através dele que eu me tornei uma pessoa nova. E tenho certeza absoluta que a Santa Eucaristia é Jesus, é o Cristo vivo na nossa vida. A celebração foi presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, que em sua homilia refletiu sobre a nossa primeira Eucaristia e a missão evangelizadora dos religiosos no pastoreio de suas comunidades. Hoje é dia de eu e você nos lembrarmos da nossa primeira Eucaristia. Fomos preparados. Primeira Eucaristia, nossa primeira comunhão. Como não lembrar hoje e não exultar, rejubilar, por tanto amor e por tanta simplicidade de Jesus? Ao fim da Santa Missa foi realizada a procissão de Corpus Christi, que teve início no altar central e seguiu até a tribuna Papa Bento XVI. Jesus nosso irmão, Jesus redentou. E nesta quinta-feira, diversas cidades do país guardam a tradição de preparar tapetes para a procissão de Corpus Christi. Esta ação expressa o amor e o carinho do povo à presença de Jesus vivo na Eucaristia. Mãos que trabalham para enfeitar as ruas por onde as procissões passam a cada quinta-feira de Corpus Christi. Uma das principais festas do calendário católico, a solenidade celebra a presença viva de Cristo em seu corpo e sangue, por meio da Eucaristia. Representados nos tapetes, feitos por crianças, jovens e adultos. Unidos em um costume antigo, passado de geração para geração. A tradição teve início em Portugal no século XIII e foi trazida pelos colonizadores para o Brasil. Assim, a tradição se espalhou rapidamente por todo o território nacional e se faz muito presente até os dias de hoje nas comunidades. A Rogéria é catequista e conhece muito bem a importância da Eucaristia para o cristão. Na paróquia do Puríssimo Coração de Maria, em Guaratinguetá, é desse modo que os catequizandos aprendem ainda mais sobre a vida de Cristo. Esse trabalho que a gente faz com as crianças já é para fazê-los ter aquela alegria de estar servindo ao corpo e sangue de Jesus, que é o que eles vão receber no final da formação deles de catequese. Então, está sempre convidando para aqueles que participem das atividades da paróquia, sempre botando a mão na massa, que eu acho que quando a gente coloca a mão, porque para eles é tudo diversão. Eles estão aqui brincando, estão curtindo, se sujando, mas estão fazendo para o Senhor. Os tapetes coloridos são símbolos de devoção e preparação para a passagem do Salvador. Na paróquia de Santo Antônio, também em Guaratinguetá, são muitos os voluntários que trabalham na confecção dos tapetes coloridos. E tudo precisa ser feito antes da Santa Missa e da procissão. É uma satisfação imensa. Não tem como explicar a gente poder ajudar na confecção onde vai passar Jesus. Eu sou muito grata por existir, então por isso eu faço. Não sei fazer, não. A gente tenta, faz o melhor que a gente pode, mas sai. Sempre sai alguma coisa. E de tarde, depois da missa que a gente vem na procissão, a gente vê o nosso trabalho feito. É uma delícia. Não tem explicação. Todas as nossas pastorais, ministérios e movimentos estão envolvidas na confecção, na preparação desse tapete, que é um tapete tradicional aqui para a nossa cidade. Aqui nós temos representantes de toda a faixa etária. Nós temos idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças preparando esse tapete para que nosso Senhor Jesus Cristo passe aqui e sustente a nossa fé, abençoe com graças, prodígios com a sua passagem aqui na nossa cidade. Quanta criatividade por amor a Jesus, não é verdade? Gente, vamos falar de outro assunto agora. Memória, mística, profecia e esperança. Este é o tema do Congresso Nacional dos 70 Anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. O evento teve início no dia de hoje, em Fortaleza, no Ceará, e a TV Aparecida está por lá acompanhando esta festa. Camila Moraes tem mais informações. Olá, Camila. Boa tarde. Você já está aí no Nordeste. Oi, Tariq. Boa tarde para você, para todo mundo que está em casa acompanhando o Aparecido Interessa ao Brasil. Isso mesmo, começou hoje o Congresso, que celebra os 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. O dia hoje começou com um tapete de Corpus Christi, que foi montado com todas as representações dos regionais da CRB no Brasil. Depois disso, teve a celebração eucarística, que foi presidida por Dom Gregório Paixão, que é o arcebispo metropolitano aqui de Fortaleza. Também teve um momento muito especial hoje, com as atividades, recordando a memória agradecida dos trabalhos dos religiosos no Brasil já há sete décadas. A gente está acompanhando ainda mais um momento aqui, recordando toda essa história bonita, mas eu vou falar agora com o religioso, o irmão Assis Brito, que é o Provincial dos Maristas, e vai falar um pouquinho da importância de estar aqui. Irmão, uma boa tarde para o senhor. Por que é tão importante essa celebração e de vocês estarem todos reunidos? Então, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. A CRB é um espaço-tempo de coordenação, de articulação dos religiosos no Brasil. E celebrar 70 anos dessa caminhada, como presença e sendo presença de irmão, é uma celebração que nos faz ganhar um novo impulso para que a nossa vocação continue sendo fortalecida. Porque a CRB nasce fora da hierarquia da igreja, para, de fato, revelar um novo rosto de profecia, de esperança, de mística que deve nos representar. E esse momento é um tempo propício de celebração e de volta às nossas fontes, para que a gente possa, de fato, render graças a Deus por tudo que a CRB tem feito em nossa vida e nos animado a também tocar a vida e o projeto de vida de tantas outras pessoas. E é interessante a gente falar, sobretudo, das congregações masculinas, dos religiosos, os maristas, os lazaristas. Enfim, são muitas as congregações que têm essa figura do irmão. E aí traz toda essa configuração da evangelização a partir do ser irmão. Então, as congregações de irmãos, você cita a dimensão dos maristas e dos lazaristas, têm um dado muito importante de consagração para a evangelização, e encontrando na educação um meio privilegiado de cumprir essa missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Então, é um novo rosto na igreja como forma de pertença que vai tocando a vida e com carismas também muito peculiares. O carisma é dom concedido aos fundadores e todos os religiosos recebem como missão, de fato. E penso que, no nosso caso, a evangelização é o intuito primeiro da nossa congregação, nossa consagração se dá para que a gente, de fato, possa tornar Jesus Cristo conhecido e amado, vivendo uma espiritualidade que é mariana e apostólica, e tendo na vida comunitária, na fraternidade, um meio privilegiado de gerar essa vida nova. Irmão, para a gente encerrar, no seu ponto de vista, qual o maior desafio da vida consagrada hoje? Olha, continuar se atualizando, tendo condições de realizar, olhar o tempo, fazer boas análises de conjunturas e tentar dar respostas assertivas, mas também fazer perguntas muito assertivas para que a gente possa se posicionar no mundo e poder incidir na vida daqueles que nos são confiados. Acho que a gente vive um movimento exagerado de globalização, de capitalismo, e que, por vezes, não nos sobra tempo para falar de Deus, para tornar Jesus Cristo conhecido e amado, e fazer isso olhando para Maria, para o interior da casa de Nazaré, que tanto nos identifica. Irmão, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade em estar conosco aqui no Aparecer Interesse ao Brasil. Eu que agradeço, agradeço pelo carinho com a CRB, 70 anos, celebrando hoje, memória mística, esperança, profecia. Vocês nos ajudam a tornar possível essa missão. Muito obrigada, irmão Assis Brito, então, que é o Superior Provincial dos Maristas. E a gente segue acompanhando, Tarek, toda a programação, amanhã é o Dia da Mística. Haverá uma grande peregrinação a São Francisco de Canindé, fazendo também essa espiritualidade, essa mística. Quero destacar aqui a presença de Dom Ricardo Repes, que é o secretário-geral da CNBB, e veio representando toda a presidência da CNBB aqui no Congresso de 70 anos da CRB. Tarek, volto com você, amanhã estou de volta com outras informações aqui de Fortaleza. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu Camila? Então vamos acompanhar todo mundo sábado no Santuário, que a Camila e o irmão Alain vão estar fazendo uma bonita festa lá com os religiosos do Brasil. Te convido, então, a comunicar, a continuar acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem a Missa de Aparecida. Acompanhe a liturgia com seu livrinho Deus conosco. Um abraço para Camila, para o irmão Alain, para todo mundo, para você aí de casa, um abençoado final de semana. Amém.